Acessórios! Você sabe dizer se um carregador ou um acessório é falso ou original? Você tem como me dizer isso? Então já sabe, deixa o seu like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim, não perder nada do Yodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomonia faz isso pra você! Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários pra gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar, ganha o dinheiro. Calma, a gente vai passar algumas dicas de como você descobrir se os seus acessórios são originais ou piratas. Quando vem, né? Porque na maioria das vezes não vem fone, não vem capa, vem só um carregador ré e um cabo horrível. E sem dúvida, um dos maiores vilões de aparelhos usados, né? Pra bateria principalmente, são o cabo e a cabeça do carregador. Tem como você identificar de uma forma bem simples e fácil se essa cabecinha do carregador, ela é original Apple ou não. Primeiramente, a respeito das descrições, que você vai encontrar aqui diversas informações, principalmente se eles possuem o selo MFI. E sabe como você descobre se o carregador é original ou não? Com um imã. Você tá utilizando um imã pra conferir se ele é original ou não. Vou fazer aqui um teste com o meu outro carregador. Esse aqui é um carregador original do Xiaomi, ó. Tá aqui, ó. Várias descrições que a gente acompanha aqui nele, ó. E eu vou colocar ele próximo ao imã. Ó, soltei. Ó. Não cola. Tá vendo, ó. Ele não é atraído pelo imã. Mas colocando aqui, ó. O carregador piratão, ó o que acontece. Ele cola. Ele é atraído pelo imã. Então, isso é uma prova que ele não é original. E mesmo que ele for bonitinho assim, ó, cheio de informações e selos, leva um imã. Se garante que ele é original. O cabo de carregamento USB Lightning também é um dos vilões. Caso ele não seja original, dá uma qualidade muito baixa, vai trazer problemas pra sua bateria. Principalmente inchaço em modelos mais antigos. Além de um teste de carga, né, de corrente, você coloca ele ali pra carregar por alguns minutos. Enquanto você conversa lá com o vendedor e etc. Você pode estar analisando também a parte física, né? Que são a aparência dos cabos, se eles se encontram. A gente vai estar deixando de lado aí alguns exemplos no qual você pode estar se baseando pra garantir que o seu produto é original. E como eu disse, lá no blog tem uma análise, um guia completo pra você estar aproveitando. E aí galera, vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou e ele te ajudou de alguma forma, não sai desse vídeo sem deixar o seu gostei, o seu like. Pra estar ajudando na divulgação. Compartilhe com aquele seu amigo que tá em dúvida e comprar um telefone usado ou não. E se inscreve no canal para não perder nada aos próximos vídeos. A gente tá ficando por aqui. Valeu, até a próxima e tchau!